O corpo já estava em decomposição. Segundo a polícia militar, a vítima estava sendo procurada pela família há 10 dias. Comparecemos no local onde, conforme denúncias, via 190 nos propiciou encontrar o cadáver, já num estado de decomposição, pois já havia desaparecido desde o dia 30. O que observamos no local aqui, os braços e as pernas estavam amarrados. Mediante um trabalho pericial por parte da polícia civil, já no IML foi identificado que haviam disparos de arma de fogo na face, o que é a provável causa da morte. O corpo de Tiago Silveira Reis, de 22 anos, foi encontrado por um funcionário de uma fazenda de plantação de sorgo que fica às margens da BR-050, sentido a delta. Segundo a polícia militar, o corpo do jovem estava com as mãos e as pernas amarradas e no rosto haviam quatro perfurações oriundas de arma de fogo. E no ambiente, ao que tudo parece, alguns elementos que nós observamos, muito provavelmente o corpo foi arrastado para o local. Ou seja, é um local, um provável local que foi escolhido para abandonar o corpo. O jovem é natural de Amapá e estava na cidade há poucos meses trabalhando em uma plantação de laranja. Após levantamento de informações, a polícia já tem algumas linhas de investigações. Em contato com a família, eles informaram que na ocasião, no dia em que ele desapareceu, ele estava comemorando o aniversário, no caso ele tinha 22 anos, saiu com alguns amigos para beber, são, o que tudo indica, são pessoas que trabalhavam com ele numa lavoura de laranja, e nessa ocasião ele desapareceu. Então, através dessas informações que nós tivemos contato com algumas pessoas que nos forneceram algumas informações para tentar entender qual é a dinâmica e onde ele desapareceu. Uma vez coletadas essas informações do fato, é encaminhado para a polícia civil, que é feito um trabalho investigativo voltado a tentar elucidar o que de fato ocorreu.